Olá, boa noite pra você. Agora em Manaus, 6 horas e 10 minutos. Governador eleito do Amazonas esteve hoje na Assembleia, discutiu o orçamento para 2019 e anunciou novos nomes do secretariado. O Ministério Público Estadual lançou uma plataforma para localizar pessoas desaparecidas. Só aqui no Amazonas foram mais de 100 casos este ano. E mais, nadadoras vão enfrentar um desafio de 8,5 km de travessia do Rio Negro. É o que você vê agora no Acrítica na TV. Um déficit de pelo menos 1 bilhão de reais nas contas públicas é como o governador eleito deve receber o Estado. O Wilson Lima esteve nesta manhã na Assembleia Legislativa e reuniu com os parlamentares para discutir o orçamento do ano que vem. De acordo com o governador eleito, essa primeira visita à Assembleia foi para fortalecer o diálogo com os parlamentares e as diretrizes da nova gestão que começa no mês que vem, quando toma posse. E aproveitou para usar o plenário e fazer um breve discurso. Até o final desta semana, nós vamos apresentar um relatório final que foi levantado pela comissão de transição. Amanhã vou estar me reunindo com a comissão para que a gente possa fechar esse relatório e dizer exatamente como estão as contas do Estado. Um dos momentos mais aguardados da visita foi a reunião com o presidente da Assembleia. Mas a imprensa não pôde acompanhar. Um dos assuntos da conversa foi o orçamento para 2019, estimado em 17,4 bilhões de reais e que deve nortear o primeiro mandato de Wilson Lima. Ao fim da reunião, o novo governador voltou a destacar que as áreas de saúde e segurança vão ser prioridade no novo governo. E a gente tem que rever direitinho o que está sendo destinado para essas áreas. Tem que levar em consideração o reajuste que deve ser pago para a Polícia Militar, reajuste que deve ser pago para a Polícia Civil, reajuste que deve ser pago para a área de saúde, para a área de educação. Compromissos que já foram firmados com essas categorias e compromissos que precisam ser respeitados. E a gente precisa levar em consideração esses valores no orçamento que está posto aí. O governador eleito Wilson Lima também divulgou hoje o nome de mais dois secretários. O coronel Luiz Marbonatis foi indicado para assumir a Secretaria de Segurança Pública a partir de 2019 e Alberto Bezerra vai ficar no comando da Procuradoria-Geral do Estado. Ainda na Assembleia, os deputados comentaram a saída da empresa de bebidas Pepsi do Polo Industrial de Manaus, uma situação de fato preocupante. A decisão foi anunciada no último domingo por meio de uma nota em que a empresa alegou apenas que tinha outros planos. A saída da Pepsi tomou conta das discussões hoje na Assembleia Legislativa. Os deputados comentaram a redução de 20% para 4% da alíquota do IPI sobre a indústria de concentrados, o que teria influenciado a saída da Zona Franca de uma das maiores empresas de bebidas do país. Temos que ter um diálogo com o Estado a nível nacional, da União, porque é de lá que vem a decisão das alíquotas federais que tiram a vantagem das empresas. É preocupante, é desemprego à vista e é diminuição da arrecadação pública do Estado. Já o deputado Serafim Correia teme por outras medidas semelhantes e prejuízos para o governo. Há uma insegurança jurídica muito grande, insegurança econômica. Isso pode provocar o efeito cascata. A Pepsi está saindo porque as regras do jogo foram mudadas no meio do jogo. Rodoviários anunciaram nova greve geral para sexta-feira. O motivo, segundo eles, são os cortes de planos de saúde, não pagamento de horas extras e outras reivindicações. O Sinetran já foi informado. Segundo a categoria, está aberta a negociação até o dia da paralisação. De qualquer forma, com a greve, milhares de usuários voltarão a ser prejudicados. É adiada para o dia 14 deste mês o encerramento da segunda fase da campanha contra a febre afitosa, que vem ocorrendo em 21 municípios. A prorrogação é por falta de vacinas, para que os criadores possam conseguir o certificado de imunização dos rebanhos. Também no dia 14, a Justiça Federal vai leiloar bens apreendidos com os réus processados na Operação Maus Caminhos. São mais de 20 itens, em torno dos 2 milhões de reais. Os interessados podem consultar o site asamileilões.com.br A seguir, plataforma criada pelo Ministério Público para ajudar a localizar pessoas desaparecidas. Em Manaus, 6h15, o Acrítica na TV volta já.